Bom dia pessoal, Beleza da Graficararriba, deixa eu mostrar pra vocês aqui o perfurado que eu coloquei no meu vidro, ó, você olha daqui lá pra fora, você vê tudo, tá vendo? Essa parte mais fumê do vidro é onde tá o meu perfurado, tá vendo? Então você olha daqui, ó, você vê tudo, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá lá de fora Tá meio bagunçado aqui que a gente acabou de chegar, ó, tá vendo? Aqui, ó, você enxerga tudo lá fora, né, e aqui fora as pessoas veem a sua propaganda, ó, que bacana Ó, tá vendo? Então aqui, ó, deixa eu mostrar a fachada aqui, deixa eu vir pra cá Ó, aqui é a fachada, né, tem uns bichadores que isolaram minha porta ali, a gente vai mandar dar um grau, né, essas partes laterais aqui que tem minha propaganda, é tudo adesivo, né, que eu coloquei E se deixa o branco aí, os caras tacam bichação, né, então ó como é que ficou, tá vendo? Logo, logo, essa loja aqui vai se tornar gráfica, né, e essa parte aqui vai ficar só pra gente produzir e ali pra atendimento de balcão, né, porque a gente já tá aqui há 15 anos A gente funcionava, sempre funcionou como uma land house, né, e prestação de serviços também, agora a gente tá trabalhando com a gráfica, panfletos, essas coisas, banners, né Bom, ó, deixa eu mostrar de novo aqui Ó, você chega aqui, entrou, você não vê a propaganda, você vê só o... tá vendo? Aqui, beleza? Se tiver interesse, depois eu vou fazer um vídeo como instalar esses... esses procurados, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, ó E a gente elabora pra sua loja também, beleza? Um abraço!